E aí, só tem um ali. É dois quartos, tá? Fazer um na bosta. Tome. Vai cair com a gente aqui. Tem arma pra todo mundo aí. Cai no outro. Derrubei mais dois aqui. Ah é, tá um tiro, tá um tiro. Tá me finalizando, olha esse corno, mano. A bala da minha arma, a munição da minha arma acabou na hora. Tem um trocando um ralho de fora aqui também. Tem um trocando um ralho de fora aqui também. Não, só que pegue, só que pegue. Não, só que pegue, só que pegue. Não, não, não. Não, não. Beleza. Tá me ajudando aqui ó. Pior que eu tô sem bala, mano. Ó, o outro tá aqui na minha frente. é e chegou a cidade não 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 o que é que o homem anda e estou aqui O que é que é que é que é que é que é? ouvinte, deixa eu fazer um teste aqui, tenta subir aqui em cima, só pra ver se tu consegue escalar ali puta merda ó, tenta escalar essa parte aqui foi tiro? 10-70 desse aí que tu prendeu? isso aqui não é bot não estamos chegando cara, é pior que é bot, pior que é bot mano enquanto esses bot tá forte seria bom eu saber isso daí pra passar carro pra alguém ó, não tem como tu subir ali em cima ó, só que tem que dar um jeito de pular ali não sei se é mais fácil tu subir aqui pra caramba é bem ali ó vou aqui pra esquerda é, eu acho que pra tu pegar bastante altitude teria que subir aqui ó não sei se é possível eu acho que tem que subir aqui aí depois tu pega esse daqui é, tem eu que tô conseguindo subir nesse daqui aí depois sobe nesse daqui caralho, tem como subir eu nesse bagulho aqui foda o que é isso? eu pensei que eu não conseguia subir aqui, mas dá pra subir também aí daqui aqui ó, mataram aqui ó tem muito, muito, muito loot mesmo ali mano calma é que a gente tá fazendo uma macacada aqui hum vai ver, eu consegui aquela hora mas não tô conseguindo mais aqui também aí, boa ele sabe se eu consigo também aí aí, consegui aquela hora, ah foda-se puta que pariu puta que pariu não é possível isso quebrei marca aí vai lá ajudar ele, vi que eu tô sentando pra cura aqui jogou o cara voando minhas costas aqui tô vendo, tô vendo ele parou ali em cima recorri 20 tio de azul tá aí é dois quadros tá acerina quebra quebra e com quebra e com 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 eu com com e com Estão fugindo ali Ficando nas costas, eu acho Ajuda o ventilador Aqui eu tento pegar Tá, aqui dois squad e treto Olha o trem, levou ele Mano, dá pra fazer um pau pra lá, a gente ruxa nele, velho O foda é esse cara tá lá atrás, a gente tem que derrubar ele Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Difícil ouvir daqui E aí E aí E aí E aí E aí Léga E aí E aí Os cof... Um... Ok um é que o que eu pode fazer o que está comigo Sério que o cara vai roxar de 30 a 30 O maluco me roxou com 30 a 30 mano Pior que eu acho que o squad que está faltando é um que foi lá para a direita bem bem interessante Eles estavam fugindo de mim era uma Wraith E ele vem por baixo Olha eles ali Cara como a vida é triste eu hein Nossa E aí E aí E aí Eu atirei na caixa e matou o cara velho Beleza Não fez sentido isso Era por aqui Deve ser bot né É bot nada Aí em cima Pulou Tá contigo isso Hum 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 E se fiz negócio errado Ele tá bem meado velho Ele tá bem meado velho Tá aí Tá aí mano Tá aí mano Nossa Nossa eu não duvido desse cara cair na cachoeira e se matar Nossa eu não duvido desse cara cair na cachoeira e se matar O que que deu velho Mano tinha dois cara escondido aqui velho Caralho Caralho Mano eu ragei os dois viado Nem eu sabia desse local velho Tá aí Eu caí ia Tem dois Tem dois Mas ele vai Tem dois Um Tem dois Um 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 E aí sim lá em cima ali ó o tiro vai ser de campeão aqui ó E aí eu não matei E aí lá embaixo tirando Atenção E aí E aí E aí E aí a beleza foi para cá o cara foi para lá E aí Matou? Tem mais, tem mais, tem mais Aí, aí Peraí, vai me curar Tô guivando Aí, aí Chegou do nada, velho Ó, acho que vai me curar Caralho Caralho Ai, é deles? Prendi um Tadinho de vermelho Ai, eu tô nele Calma que eu levei O outro caiu, falta só mais um Caralho, qual? Knife! Tadinho? cái padô mais